O que é isso? São Adriano? São Adriano? É ali. É ali. É ali. É ali. É ali. Vê chat, vem. Fala. Fala. O que é isso? É isso? É isso? É isso. . . . Olha! ... ... ... ... ... ... o o o o o o o o o